Existem diversos passos até que você consiga completar o desenho. A sketch, a linha, o coiso, hoje vocês irão descobrir no Discovery Channel como o Drums desenha. Eu quero desenhar o Dramilis flutuando no espaço. A gente começa fazendo essa sketch. Não tem muito o que falar sobre. Sketch feita, agora vamos fazer a lineart. Fazendo lineart. Fazendo lineart. Fazendo lineart. Fazendo lineart. Agora que a lineart tá feita, vamos ver como é que ela fica assim, a sketch. Porque você me abandonou o Leonardo da Vinci. Consertamos a lineart. Bora fazer pintura. Pintando. 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 Com essa pintura digna de Sandro Botticelli, hora de fazer uma sombra, pessoal. Sombra. 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 Uau. Agora a gente vai ter que pesquisar no Google uma imagem de espaço sideral. Eu não achei nenhuma boa, então só coloquei essa daí mesmo. Agora eu tô deixando o meu desenho mó assírio. E isso tá feito pelo desenho do mundo. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tudududududududududu.